É um prazer estar aqui, é a primeira vez que eu estou no Guru dando uma talk, então talvez eu seja um pouquinho nervosa, mas ok. Eu sou Elaine, eu sou desenvolvedora web há 10 anos já, atualmente estou na Plataforma Tech, eu tenho mestrado em ciência da computação, voltado a uma história de banco de dados e sistemas distribuídos e eu preciso atualizar minha fotinho que é um look novo já, há um tempo. Na Plataforma Tech a gente tem vagas, algumas vagas, temos adesivos também, deixei adesivos ali na mesa e se vocês precisarem do link eu tenho no speaker deck também tem lá no final da talk. Essa talk, ela foi apresentada no TDC desse ano, na trilha de Ruby e na trilha de Station também e eu vou falar conceitos bem básicos, primeiro de orientação a objetos, uma versão super resumida, aí a gente vai começar a entrar mais na parte de problemas que a gente pode ter de orientação a objetos, problemas que a gente pode identificar na nossa base de código, né, e como melhorar um pouquinho aí nosso design para evitar esses problemas. Então, começando sobre orientação a objetos, uma versão super resumida, a gente começa lá com objetos e as classes, né, a gente tem em comum ali atributos e métodos, a gente tem, a gente modela nossos sistemas, nossas entidades, os problemas do nosso domínio, por meio de classes que vão definir os tipos de objetos e os objetos que vão ter o estado ali, né. Por exemplo, eu tenho um carro, todo carro no meu sistema precisa ter uma cor. Minha classe vai ter só lá, ah, eu preciso de um atributo cor e meu objeto, ele vai ser o carro com uma cor definida. Ah, tem um carro azul, vai ser um objeto, tem um carro vermelho, vai ser outro objeto, beleza? A classe vai ser só o templatezinho aqui para a gente criar esses objetos. Aí, a gente começa a entrar em outros conceitos ali, de herança, polimorfismo e composição. Quando a gente está pensando em herança, a gente está pensando em abstrair os nossos objetos e falar assim, olha, isso aqui tem coisa em comum, então eu vou criar uma super classe e vou ter lá os métodos em comuns, os atributos em comuns. Quando tiver especialização, eu vou criar, né, vou herdar esses métodos comuns e eu vou adicionar novos comportamentos. Exemplo, se eu tiver uma pessoa e eu preciso representar pessoas jurídicas e físicas, as duas elas têm um e-mail, de repente, um nome e aí eu tenho lá na minha super classe, a classe pessoa, com o nome e com e-mail e vou ter duas especializações, né, minha pessoa jurídica e minha pessoa física. Aí, aí, eu vou usar esse mesmo exemplo na questão de polimorfismo. Polimorfismo, a gente está pensando em como a gente acessar, por meio de uma interface única, né, de um contrato ali entre a... que a super classe define, acessar objetos diferentes. Ah, eu estou trabalhando com pessoas e não quero saber se a pessoa jurídica ou física e eu preciso do documento. Para a pessoa jurídica vai ser o CNPJ, para a pessoa física vai ser o CPF ou o RG, por exemplo. Aí, eu só vou ter um método ali, né, que chama pessoa.documento e, devido ao polimorfismo ali, a gente vai conseguir receber a informação correta, beleza? Aí, quando a gente pensa em composição, a gente está pensando ali em como juntar comportamentos diferentes em um... tipo, compor esses comportamentos que nem lego, né, a gente pega um pedacinho daqui e dali, juntar essas regras para a gente compor nossos sistemas. É um pouquinho diferente ali de herança. As pessoas tendem a defender muito composição sobre herança, mas é discussão para uma outra talk e a gente tem que sempre pensar em analisar os trade-offs de cada coisa, entender o motivo, né, de quando a gente vai usar a leirense, quando a gente vai usar a composição, porque não é só a defender um lado ou outro. Mas isso é para outra talk, né? Então, quando a gente está falando ali em aplicações orientadas aos objetos, a gente tem nossos objetos, claro, mas no fundo a gente tem mensagens sendo trocadas entre eles, né? A gente tem um método chamado daqui desse objeto, um método de outro e isso aí que vai compor nosso app. E lá no mundo do Ruby, normalmente a gente tem o Rails, a gente começa ali pelo Rails e com o RailsWay, né? A gente vem com várias convenções aí do framework e você precisa saber essas convenções para saber criar as aplicações de um jeito tranquilo, digamos assim. Aí o Rails, ele usa o MVC, né? Um padrão de arquitetura. A gente vai ter ali os nossos dados e a lógica no módulo, as lógicas de negócio, né? Vamos ter as views que estão nos HTML, os Javascripts e coisas assim na parte da camada de apresentação e o controller vai estar orquestrando aí, juntando coisas do banco de dados com as views. E se você segue o RailsWay, né? Se você faz, se a sua aplicação é simples, se é um CRUD simples, vai ser tudo tranquilo. Você vai ficar aí entregando os seus MPPs aí tranquilamente, mas isso é um escopo muito pequeno, né? E se o seu projeto começa a crescer? Peraí, deixa eu tirar esse ponteiro daqui. Se o projeto começa a crescer, né? O que acontece? Primeiro, comemore. Comemore de verdade, né? Por quê? Você vai ter mais... É por sinal que você tem mais usuários, você tem gente usando, você tem mais funcionalidades, você tem mais código, tem mais modificações, né? Mais desenvolvedores, talvez, e mais bugs por consequência, né? Tem mais gente aí alterando, mais gente usando, descobrindo bugs. Aí chega naquela cena assim, né? Tipo, ah, bug é normal, né? Toda aplicação... Toda aplicação tem, a gente tá acostumado a viver com isso, mas é um problema quando esses bugs começam... Não só os bugs, né? Mas quando... Sei lá, o tempo de deploy começa a crescer muito em relação ao tamanho da base de código. Tipo, se tem uma alteração... Não, mas vai demorar muito porque nosso código é complexo. Ah, vai demorar... Adicionar um campo. Não, vai demorar, sei lá, um mês. Aí vai... Isso só vai aumentando, só vai... Isso só vai crescendo aí. Aí você chega no status e, vixe, tem alguma coisa errada, né? A gente... Meu código não tá tão bom assim. E... Como a gente começa a identificar esses sintomas, né? Ter bugs não é um problema, mas quando a gente começa a não crescer de uma maneira saudável, é um risco aí que a gente pode estar enfrentando e não percebeu. Então, quais são os sintomas, né? Ver ifs em todos os lugares. Mas... É ruim if? Não, não é. Mas se você começa... Vai criar ali uma view, aí você tem que ficar se preocupando. Não, mas essa aqui é pra esse... Estou seguindo essa regra de negócio ou aquela? Ah, alterou essa view. Ah, daí você coloca esse mesmo if lá no controller. Aí, de repente, esse mesmo if tá lá dentro do model também. Você começa a repetir suas regras de negócio, espalhando aí por ifs em todos os lugares. Aí outros sintomas, né? Quando a gente tem regras de negócio no nosso controller. Nosso controller tá muito gigante. É um sinal também. Ah, então daí a gente vai lá, o controller é muito gigante e joga tudo dentro pro model. Aí a gente tem métodos muito longos. Aí a gente começa a extrair em métodos pequenos, né? Melhorar ali a legibilidade. Aí as nossas classes ficam muito grandes, né? É um sinal também de que a gente precisa olhar com mais carinho pro nosso código. Um outro problema também é que eu já enfrentei num sistema que era grande. Excesso de callbacks. Não que callbacks sejam ruins. Eles têm suas vantagens e desvantagens. Mas às vezes você vai alterar, vai salvar um registro no banco e de repente você envia um e-mail pro usuário sem querer. Por quê? Porque tinha um callback. Acontece. Ou de repente você tinha um callback chamando outro callback chamando outro callback e você esqueceu de alterar o último callback ali. quebrou e seu registro não foi salvo no banco, você perdeu a informação. Não são boas práticas, mas acontece. Então, olhar com carinho aí pra quando usar uma coisa, usar outra, né? Um outro sinal também é a dificuldade pra escrever testes. Se tem cenários muito complexos pra você escrever no seu teste, é um sinal ali que tem alguma coisa com problema. E também um outro sinal aí são as classes de difícil manutenção. De repente você tem que adicionar um campo num usuário, de repente, ou sei lá, numa classe de produto. Aí você já, a pessoa já fala, ah, então eu preciso só adicionar esse campo aqui. Você já fala, vixe, vai demorar. Você sabe aonde estão esses problemas no seu código, nessas classes de difícil manutenção. É um outro sinal também, é quando a gente tem que dar Ctrl F ou Cmd F pra alterar qualquer coisa. Porque você não sabe onde a sua alteração impactou, né? Ela não tem um escopo ali claro, ela não limita ali a sua alteração ou que ela deveria ser alterada. De repente, adiciona um campo no banco e esse campo precisa ser enviado pra nota fiscal ali. Tranquilo, então você vai alterar a nota fiscal, vai alterar o produto de repente, mas de repente você alterou o usuário. Tipo, por causa dessa lógica aí toda espalhada, né? Aí uma outra dor ali que a gente pode sentir também, quando a gente sabe que tem arquivos constantemente alterados. De repente, você adiciona uma regra, daí depois dessa regra você descobre que ela tá com bug ou não era mais válida. Você dá rollback, nesse código some, não aparece ali. Mas você adiciona, daí tem outra pessoa alterando. Um esquema legal pra ver isso é olhar o git history, pra ver como que esses arquivos aí estão evoluindo ao longo do tempo também. Opa, pulei. Então, você sabe algumas dores, eu acho que, não sei se todo mundo já passou por isso, mas eu acredito que seja normal. E agora como faz, né? Como a gente pode reduzir um pouquinho isso, né? Dificilmente você vai chegar na perfeição, mas a gente pode reduzir esses sintomas. A gente começa lá pelo dry, né? Defendido pelo Rails, don't repeat yourself. A gente tenta reduzir a duplicação, não necessariamente de código. Vamos falar mais sobre isso. A gente tenta reduzir a duplicação de regras de negócio. Não é só, ah, eu vou fazer uma comparação de uma string aqui e uma comparação de uma string lá. E eu vou fazer uma classe pra fazer, criar um método pra fazer essa comparação. Não, conheça, entenda qual que é a regra de negócio ali que o dry tá tentando centralizar, né? Você tá tentando ali definir o escopo daquela regra. A gente tem alguns, alguns meios aí, né? De reduzir essa duplicação de lógica por aí. A gente pode usar os helpers, a gente pode criar presenters na camada da view. A gente pode ir lá pra uma área lá de, mais pra moda, o banco de dados. Usando single table inheritance, né? O STI, ou polymorphic association. Eles são um pouquinho polêmicos. Embarra ali na questão de quando a gente tem que usar herança, quando não tem. Como vai ser o desempenho do meu banco de dados? Como não vai ser? Então, essas duas últimas aqui dependem muito de quanto você conhece da sua aplicação. Ok? Quando a gente pensa em herança, nem sempre o que a gente acha que é uma subclasse, ela deveria ser e depois pra você modificar isso é mais complicado. A gente vai ver um pouquinho disso lá na frente. Concerns, muito cuidado. Por quê? Porque eu já sofri muito com isso. Você aumenta em direção. Ok, você consegue... Ah, não vou repetir esse comando, essa lógica. Vou criar um concern. Vou criar lá um módulo que tem essa regrazinha e vou usar em todos os lugares que usar essa mesma regra. Mas, de repente, você tem um método que você usa na sua classe aqui, chama uma coisa do concern, e o concern conhece alguma coisa da classe que ela usa. E você só aumentou a direção, jogou as coisas por baixo do pano ali e falou, ah, só vou dividir em muitos arquivos e ninguém vai ver que a minha classe ficou gigante, que a minha regra de negócio tá complexa. Então, cuidado, use com muito carinho. Uma outra forma ainda de deixar um pouquinho mais visível algumas coisas são os service objects, um pouco polêmicos. Às vezes gera algumas discussões lá no serviço, mas... Eu gosto dessa definição aqui, da gente ter uma classe poro, né, do Ruby, em que eu recebo tudo o que a gente precisa ali em initialize. Ele vai representar pra mim um caso de uso, né, uma regra de negócio, e ela vai ser explícita. Eu vou ver o que tá acontecendo ali em todos os steps que estão acontecendo. Um exemplo bem simples, se eu tivesse um sistema de reserva de livros, em que eu tivesse que informar um usuário que ele reservou um livro. Então, ali eu tô recebendo um user, um book, e o serviço de notificação no meu initialize, e quando eu confirmar isso, eu já sei que eu tô associando esse livro, tô reservando esse livro pro meu usuário, tô enviando, de repente, um e-mail falando que ele finalizou essa operação. Então, a gente tem ali uma ideia de transação, né, uma unidade lógica de processamento. Você tem um... É uma transação representando o que aquilo deveria ser feito, né. Se eu, de repente, salvei o livro e não enviei o e-mail, ele quebrou minha transação, eu deveria refazer essa operação. Tem outros padrões aí. Não vou entrar neles, deixei o link ali. São outros objects. E a gente pode ir com mais calma depois. Mas o core aqui dessa talk é falar sobre Solid, que é um princípio, assim, bem difundido em relação à orientação ao objeto, não só pra Ruby, ok? Então, a gente vai começar vendo por calma. Solid é um acrônimo ali pra cinco princípios, ok? O primeiro princípio é o princípio de responsabilidade única. E a gente vai olhar, pega uma classe e vai olhar pro que ela faz. Ela tem que ter uma única responsabilidade. Você pergunta lá e fala assim, ah, classe, o que você faz? Se você começar a responder as regras, com o que ela se preocupa, né? Ah, ela envia o e-mail e ela valida o usuário e ela... Ou ela notifica a gente que falhou, sei lá. Estou dando exemplos aleatórios aqui. Mas usar o eu ou o ou na explicação sobre essas responsabilidades é um sinal de que tem algo errado. Qual que é a ideia desse princípio? Você criar uma classe que todos os seus métodos sejam relacionados. Eles resolvam problemas dentro do mesmo contexto. Single responsibility não é você ter um único método pra resolver uma coisa. É você ter uma classe ali, um objeto que é coeso. Que ele resolve um problema só. Que ele tenha uma única razão pra mudar. E que uma vez que você altera alguma coisa nessa classe, ela tem efeitos previsíveis. Ah, você sabe quem usa ela, que deveria usar corretamente. E você só mantém esse espalho, essa alteração de uma maneira sem tantos efeitos colaterais. Aí, exemplos são sempre bons. A gente usa aquele mesmo exemplo lá do service object. Mas é que pensando mais em callbacks. Ah, de repente eu tenho aqui minha classe de associação. Que estou relacionando ali o livro com o usuário. Eu coloco lá um after commit e envia pra mim um e-mail. Então, toda vez que você salvar um registro, de repente você está fazendo um teste ou está corrigindo alguma alteração. Você salvou ali no console e envia um e-mail pro usuário. Ah, aí começa... Você começa a perguntar, ah, o que essa classe faz? Ela faz persistência de banco e envia e-mail. Ela tem responsabilidades a mais aí. Aí, que tal usar um service object ou algum outro padrão? Pra deixar essa regra mais clara. Um outro princípio ali, a segunda letrinha open close principle. Que é o princípio do aberto e fechado. Tem uma tradução um pouco estranha. Qual é o sintoma que você está violando isso, né? Se você tem que adicionar uma nova regra, você está modificando ou criando novas classes, novos objetos? Se você está modificando, é um indicativo de que tem algum problema aí. Então, a ideia do aberto pra extensão e fechado pra modificação. Porque fechado pra modificação, a gente vai ver ali. Se você estiver modificando alguma coisa que não deveria estar sendo modificada, porque você está adicionando comportamento, ok? Então, aqui é pensar em definição de interfaces, né? A gente pensa em contratos, pensando ali em super classes. Você tem um contrato, uma classe genérica, que tem um comportamento, e você depois pode usar um duck type, uma herança pra definir isso. A ideia aqui é reduzir o acoplamento. Então, vamos ver isso com código. De repente, eu tenho aqui um relatório financeiro, e eu preciso só enviar o arquivo das minhas transações ali na minha conta, e eu posso escolher o formato de arquivo que eu quero receber. Se eu quero receber um CSV ou um XML, e vou enviar um e-mail com esse arquivo anexado. Aqui é só um exemplo de código. Não sei se funciona. Funcionaria. Aí, de repente, surge um novo formato. Eu quero mandar também PDF. Aí, você vai lá e coloca uma nova condicional, né? Quando for PDF, encaminha pra mim, chama esse outro método aqui, que vai me gerar o PDF. Aí, você editou um arquivo que já tinha, que não precisava se preocupar com essa regra. Tipo, o seu serviço que vai enviar o e-mail, deveria só receber o arquivo e enviar. Então, aqui é a edição pra adicionar o comportamento, é um sinal de que alguma coisa precisaria ser mudada. Como a gente poderia resolver isso, né? A gente poderia definir uma super classe, ou definir uma interface ali, um duck type, alguma coisa assim, que falasse assim, ah, eu preciso só responder ao comando create, retornando um arquivo, enviando uma lista das operações que eu preciso enviar em anexo. Aí, como você faria pra ter tipos diferentes, né? Você teria que ter, aqui só deixei explícito qual seria o contrato, né? Eu teria que implementar o create e teria um file creator, algo assim. E as minhas subclasses poderiam reescrever esse método. Que nem lá o xml, ele poderia chamar o método que gera xml. Reparem que pode ter métodos diferentes, né? Você encapsula isso e... E você transforma em uma caixinha preta pra... Pra como você vai fazer esse parse. Ah, então o CSV também tem um outro método aqui. Se eu tivesse que criar um PDF, eu criaria uma nova classe. Eu estaria adicionando uma nova classe. Aí, se eu fosse usar isso, eu só passaria a referência do objeto que eu queria. Que eu quisesse, né? Em vez de, ah, se eu pisesse do PDF, mandaria o PDF. Se eu precisar de xml, tudo funcionaria porque ele respeita o contrato. A outra letrinha é o L. Essa é... Eu diria que é uma das mais difíceis de ser lembrada. Porque a gente fala de... Liskov Substitution Principle. Tipo, o princípio de substituição de Liskov. Aí fica uma coisa assim que você não entende muito bem, né? Sobre o que que é. Liskov é uma pessoa. É a Bárbara Liskov. Ela é professora do MIT. Ela tem vários trabalhos na área de teoria da computação lá. Quando a gente começa a definir o que que é uma abstração de dados. O que que é um tipo. O que que é um subtipo. E ela foi uma das ganhadoras do prêmio Turing. Que é equivalente ao Nobel financeiramente também. Em questão de reconhecimento. Por contribuições científicas por mais de 25 contribuições na área da computação. Que estiveram em facto por muito tempo. Acho que mais de 25 anos. Se eu não me engano. Tanto que o trabalho dela até hoje é utilizado como referência. Mesmo sendo lá de 1987. Se eu não me engano. E qual que foi o trabalho dela, né? Ela definiu um princípio ali pra gente definir superclasses e subclasses. Peraí. Que é assim. O princípio é matemático, né? Seja FI de X uma propriedade demonstrável sobre objetos X do tipo T. Então, o FI de Y deve ser verdadeiro para os objetos Y do tipo S. Onde S é o subtipo de T. Aí você fica assim tipo... Eita! Por que que é formal, né? É um trabalho... A computação entra ali no espaço da lógica, matemática. Então, tem trabalhos formais que você precisa de definições desse tipo. Mas o que que ela tá falando? Ela tá falando sobre contratos entre superclasses e subclasses. A gente tem que... Quando a gente definir um subtipo, uma subclasse ali. Ele tem que respeitar os contratos definidos pela classe base. E como a gente faz isso, né? Não é só implementar ali a interface. Ah, eu tô recebendo um parâmetro, vou continuar recebendo um parâmetro e devolver um outro valor. Não. Tem que se preocupar com as suas pré-condições em relação aos dados de entrada e as suas pós-condições. Em relação aos dados de saída. Os dados de entrada ali, a gente tá vendo... As nossas classes... As subclasses, as classes derivadas, elas têm que ser mais permissivas. Elas não podem restringir os dados que ela aceitava. Se ela aceitava de 1 a 10, ela tem que continuar aceitando esse valor. Você pode aumentar. Ah, vou aceitar de menos 10 a 20. Pós-condições em relação ao que ela tá retornando. Eu não posso retornar mais. Tem que retornar ou aquilo que a minha superclasse retornava ou menos. Eu posso ser mais restrito, né? Por que isso? Porque a gente não quer ter comportamentos inesperados ou incorretos quando a gente tá trabalhando com superclasses, com os nossos objetos mais genéricos ali, né? Aí um exemplo. Um exemplo de conta corrente. Suponha que você tem dois métodos ali, né? O depósito. Eu posso depositar valores que têm que ser maior que zero. Não posso depositar valores negativos. Eu espero. E pelas minhas classes de conta corrente, de repente, eu tenho um cálculo de bônus ali que roda de x em x tempos. Aí, de repente, eu tenho que fazer a conta salário, né? Ah, uma conta salário é quase uma conta corrente com algumas coisinhas diferentes. Aí, ah, mas conta salário não tem classe de bônus, então eu vou falar, não implementa essa operação. Aí, de repente, você tem ali o seu batchzinho que fica rodando de um em um mês, de dois em dois meses, uma vez por ano. E que ele só busca assim, ah, quero todas as minhas contas correntes, né? Todo o registro ali que tá no banco relacionado a contas correntes e calcular pra mim o bônus. Aí, de repente, você descobre que você tem que saber que tem uma classe filha, que é a sua conta salário, que ela fala que ela não implementa essa operação. Então, você quebrou o contrato. Ela sabia trabalhar com esse método e, de repente, você tem, tipo, deveria ser genérico, você deveria trabalhar com um objeto mais genérico e, de repente, você tem que saber de um objeto mais específico ali, de um erro mais específico. Então, isso aqui é uma violação de contrato em relação ao retorno. Aí, um outro exemplo, de repente, minha conta salário, ela tem que receber no mínimo 100 reais, não pode ser um valor menor que isso. E, senão, eu vou falar que o valor é inválido. Também é uma quebra de contrato. Ele esperava... Ele vai enviar, de repente, ali o valor 1 e vai quebrar porque ele não vai saber que é uma conta salário. Aqui é só um exemplo. Ah, mas sempre... Porque parece uma herança, ela é uma herança, né? Deveriam ser classes diferentes. Se o contrato não pode ser respeitado, deveriam ser classes diferentes. Um exemplo clássico que a gente sempre procura sobre ele escove é o retângulo e o quadrado. quando a gente fala assim, ah, um retângulo... Todo quadrado é um retângulo, né? Então, vamos fazer essa apresentação aí da matemática no nosso código. Então, o retângulo tem lados diferentes. Eu posso passar lados diferentes e vou calcular a área multiplicando um pelo outro. Aí, de repente, no meu quadrado ali... Aqui eu quebrei de propósito o initialize porque ele vai receber só um lado. Ele só precisa de um lado. Ele não tem lados diferentes. E se, de repente, eu estou trabalhando no nível do retângulo ali, eu espero que ele possa ter lados diferentes. De repente, eu falo que o meu quadrado não pode, você quebrou esse contrato. É uma abstração errada aí. Então, o niscove é sobre isso. Aí, o i, interface segregation principle, princípio de segregação de interfaces. A gente está olhando... Então, a gente olhou ali para a herança, olhou para as subclasses. Aí, quando a gente está olhando para a subclasses, classe derivada, a gente está... Esse princípio, ele fala que ele não deve obrigar uma subclasse a implementar métodos que ela não usa. Como é isso, né? Se, de repente, eu tenho minha representação na máquina de café, em que ela sabe fazer café, ela tem o comando lá para fazer café e tem o comando para você repor os grãos. E se eu tenho um usuário da minha empresa ali, ele só vai se preocupar ali em pedir café. Ele não vai se preocupar, de repente, o terceiro que é responsável, uma empresa terceira que é responsável pelo abastecimento de grãos. Então, a interface para o usuário ali é só pedir café. Aí, a empresa que faz a manutenção, ela que vai cuidar do abastecimento de grãos, e ela precisa se preocupar só com isso. Ela não precisa se preocupar com o processo de fazer café. Ela não vai repor café e tomar o café. Então, esse princípio que eu falo é que é melhor você ter interfaces específicas do que ter uma interface generalizada com coisas que você não precisa. Então, como você vai fazer isso? Você vai definir a interface do usuário, que só vai ter os comandos para preparar o café, para você ser um usuário que só deguste ali o momento do café e não se preocupe em abastecer os grãos. e você vai ter o usuário que vai ser a staff, né? Vai ser o serviço que vai abastecer os grãos ali. Aí, se eu tiver uma classe pessoa, ela só vai cuidar de... só vai responder aos métodos que ela precisa. e se eu tiver o staff, ele só vai responder os métodos que ele precisa também. Ele só vai conhecer aquela interface. Pensando aqui em isolar as responsabilidades, né? Pensando que eu, como usuário, não vou ter essa capacidade... não, esse papel de abastecer o grão. E aí, na última letrinha, que é o Dependency Inversion Principle, princípio de inversão de dependências, a gente começa a pensar mais lá nas abstrações dos nossos contratos da superclass, e não tanto nas implementações. Então, a gente voltando ali para o nosso relatório financeiro, que a gente repartorou, tinha um monte de case, e a gente falou assim, ah, não, eu só preciso saber que eu vou receber um objeto que responde ao método create e retorne um arquivo para o anexar. E por que que isso é... Por que que você vai depender só das abstrações, né? Você criou ali uma abstração para criar o seu CSV e ele usa uma Jam, de repente, que faz o formato do CSV para você. Aí, de repente, você precisa alterar, você descobriu que tem um outro método, um outro serviço, uma outra classe que gera isso melhor, mais rápido, que atende alguma outra necessidade. E você vai só ter uma alteração ali, você vai só trocar uma coisa pela outra, respondendo a mesma interface. Esse contrato, você não vai precisar alterar nenhuma outra classe, você isolou a sua lógica ali. Mantendo esse contrato, preocupando com esses contratos, você consegue reduzir o impacto dessas alterações, né? Então, um resumo aí sobre essa introdução super rápida sobre Solid, a gente está pensando, quando a gente desenvolve, né, programa orientado a objeto, a gente tem que se preocupar com auto-coesão, olhar para as classes e ver se elas estão fazendo o que elas deveriam. Baixar acoplamento. Ah, se eu estou alterando uma regra de negócio aqui, de repente eu tenho que espalhar essa regra por aí, tem um problema de acoplamento. Então, tenta reduzir essas alterações, né? E encapsulamento, se você não sabe, se você não precisa deixar visível, por exemplo, um método público. Todo método público seria um contrato que o seu objeto responde, uma mensagem que ele sabe responder. Se você quer isolar isso, não quer que ninguém use, transforma no método privado, encapsula isso. A gente tem que ter essa preocupação ali na hora de desenvolver, né? Agora que a gente aprendeu sobre alguns princípios, a ideia é sair refatorando tudo, né? A gente vai sair reescrevendo, abrindo PRs à torta e à direita. Calma. Vamos conversar um pouquinho. A ideia desses conceitos, né? Eles tornarem as interfaces, as nossas aplicações mais flexíveis, né? Mas conversa antes com o seu time, mostre quais são as dores, converse com o seu time técnico, com o seu time de negócio, mostre, olha, eu preciso dessa refatoração, tenho essa dívida técnica, eu preciso de tempo para a gente refatorar isso, para depois a gente conseguir entregar as coisas mais rápido. Dialogue sempre. Converse com, mostre as vantagens e desvantagens, né? E antes de implementar alguma coisa também analise, ah, será que isso aqui faz sentido para o meu contexto ou não faz? Analise sempre esses trade-offs, né? O que eu vou ganhar, o que eu vou perder com isso, o que o time vai ganhar, o que o time vai perder, o que o meu negócio vai ganhar com essa alteração ou não vai? E um cuidado muito grande é quando a gente fala de, ah, vamos seguir padrões, vamos pensar em princípios, toma cuidado com o Big Design Upfront, né? Não tentar prever o futuro e falar assim, não, vou criar essa super classe aqui, que vai atender a todos esses cenários que eu pensei. De repente, na semana seguinte, mudou sua regra de negócio e você tem que, sua abstração não faz mais sentido, né? Então, ter sempre esse cuidado. E nunca esquecer que dá um processo de comunicação, né? A gente tá se comunicando com a máquina, tá se comunicando com seus pares, se comunicando também com você do passado, você do futuro, com o presente dos seus pares, com o futuro dos seus pares, então é sempre um diálogo. Pense sempre no código legado ali, né? O que você vai deixar de legá-lo. E... Ih, acabou. Só um momentinho. E se a gente quiser pensar mais em design, tem que olhar para o padrão de projeto, para o caminho de DDD, DDD. E sobre as minhas referências, as referências, esses exemplos não vieram do nada, vieram do livro da Sandy Metz e do livro do Anish, sobre orientação a objetos, da Sandy Metz é mais voltada para Ruby, do Anish é mais para Java, mas tem uma linguagem muito fácil de entender também. Os livros também do Uncle Bob, e o grupo do Rails Girls aí, que tá sempre apoiando as discussões e iniciando os eventos. E é isso. Até uma próxima, gente. Muito obrigada. Se tiverem dúvidas... Alguma dúvida? Curiosidade? Comentário? Eu tenho um microfone, mas eu não sei se funciona. Não sei se eu estarei o tempo também. Olá. Olá. Então, a minha dúvida é lá no O do Solid. Aham. Aí você estava mostrando o... que tinha o XCM Parts, tinha o CST Parts, achando o seu exemplo, era o quarto caso de um novo formato. Ele falou, pô, vamos usar o princípio aqui. Legal. Aí a minha pergunta é, quando que eu começo a usar isso? Você acha que faria sentido já começar de cara, em vez de eu... em vez de eu usar o case when, né? O case when, eu de cara já esperava um criador diferente, eu já colocar pra fora isso? Então, a gente levantou algumas discussões, a gente tem uns grupos de estudos lá na plataforma Tech. Quando a gente começa essas repaturações, esse design, né? Pensando no futuro. Então, assim, ah, talvez seja legal, ou quando você tiver uma segunda... um segundo caso, pra você... você vai adicionar um IF ali, ou até um terceiro. Porque você já... Primeiro você vai ter a questão do... de conhecer qual a sua regra de negócio, qual é o comportamento ali que aquele contrato deveria ter, né? Tem um processo de evolução, tanto do negócio em si, quanto do código. Agora, assim, é uma coisa, assim, muito clara, que você já trabalhou em algum outro lugar, que você sabe, ah, pra esse caso aqui, eu vou enviar um PDF, mas, com certeza, alguém vai querer um outro formato, então eu já vou me preparar e cuidar mais da interface. Talvez seja uma vantagem, mas é... é sempre na pegada, assim, de discutir com o seu time se eles acham... se eles vêm de vantagem ou não. Não é um problema ter um IF ou um case. O problema é quando isso começa a se espalhar pelo seu código. Se você acha que você vai se colocar... no... quando você tiver o seu segundo caso, né? Você tem lá o PDF, de repente você tem o seu XML também. Se você já sabe que, nesse caso, você vai ter que espalhar seu IF por vários lugares, aí vale a repaturação. Às vezes, antes, talvez não valha tanto. É o esquema do trade-off, né? Tentar analisar, assim, ah, quando... será que eu tô ganhando alguma coisa ou só tô adicionando em direção? Só tô adicionando complexidade aqui, eu não tô ajudando o meu time a entender esse código. Tem que... tem que ver a maturidade do time, ter que conversar. Acho que não existe resposta certa, hein? É... É a vida. Foi? Vocês podem me perguntar depois no Twitter ou no... pessoalmente também. Fique à vontade.